Hoje, 29 de julho de 2024, aonde que eu estou aqui meu filho? Anel Rodoviário de Belo Horizonte, olha só. E aí é o seguinte, até hoje nada da obra aqui, duplicação do viaduto sobre a Avenida Amazonas aqui, olha só. Até hoje nada, já estamos chegando no final do mês de julho, daqui a pouquinho vem agosto e nada de obra aqui. Só na conversa fiada, porque o DENIT trancou o projeto e até hoje não liberou. Quando eu falo com vocês que o DENIT só atrapalha, aí vocês não acreditam. Lá em Congonhas, cidade de Congonhas, Minas Gerais, que não tem nada de DENIT, não tem nada, a obra já começou lá. E olha que eu cobro essa obra aqui, duplicação dos viadutos, há mais de três anos. E agora saiu o dinheiro, saiu o projeto, a prefeitura fez o projeto, fez tudo certinho e o DENIT foi lá, pegou o projeto e trancou o projeto, para não fazer a obra. Está vendo aqui, olha? Não tem máquina, não tem nada aqui, olha. Aqui não tem desapropriação, quer desculpa, pode ser isso, né? Desapropriação, meio ambiente, não tem nada disso aqui, olha. Tudo certo aqui, tudo fácil, fácil aqui, para fazer a duplicação do viaduto, mas o incompetente do DENIT, que não ajuda ninguém, só atrapalha, pegou o projeto e está trancado com ele na gaveta lá, jogou ele na gaveta e não libera o projeto. E o que acontece? O ministro Renan Filho apoia, porque senão ele tinha cobrado o DENIT para liberar o projeto. Não, ele apoia. Ele é conivente com o DENIT. Porque isso aqui é um absurdo, até hoje nada. E aí quando o prefeito de Belo Horizonte fala, para ele roçar aqui na beira do anel rodoviário, ele pede o DENIT e o DENIT não libera? Ele tem razão, porque o DENIT não faz o serviço e não deixa fazer o serviço. E isso tem prova disso aí, olha. Ele não faz o serviço e não deixa ninguém fazer. Às vezes tem uma pessoa que quer fazer, resolver o problema, o DENIT não deixa. Ele não faz e não deixa outra pessoa fazer. Agora, outra coisa que o prefeito também faz também, que para mim está errado, é igual a duplicação dos viadutos. Vê o DENIT, não, do prefeito falar que é parceria com o governo federal, ele não fala. E isso tudo atrapalha também. Ele passa a impressão que é ele que está fazendo tudo. Não, é parceria com o governo federal. O governo federal está mandando dinheiro. E o prefeito está só executando a obra. Ele não fala. Aí o governo federal fica bravo também. Porque o prefeito, pelo amor de Deus, fala bobagem, chamou aquele rapaz lá que ele é humorista, ele é humorista e fez a propaganda para o prefeito e falou que a prefeitura ia duplicar aqui os viadutos e tal, que tem todo. Mas não falou que é parceria com o governo federal. A Marina, por exemplo, a Marina fala. A Marina, prefeito de contagem, fala. É parceria com o governo federal, é parceria com o governo estadual. Então, o prefeito está sendo mal assessorado. Mandando falar como fosse ele que estivesse fazendo a obra. Agora aqui é o seguinte. Aonde essa carreta, essa fiorinha virou ali, isso aqui, um rapaz pediu fazer um vídeo mostrando isso aqui. Isso aqui é outro lugar também que não existe. Isso aqui é a curva que é muito fechada. Essa curva aqui. A carreta vai virar ali, está vendo? Fechada demais. Arrebenta com os pneus traseiros ali. Sai arrastando no asfalto aqui e arrebenta com ele. Curva muito fechada. Deveria desapropriar esse povo aqui, e fazer essa curva aqui mais leve, mais tranquila. A curva aqui é muito apertada. Está vendo ali? Onde essa carreta está indo aqui. A carreta vermelha. Ela está indo no sentido... Rio de Janeiro. Agora essa aqui da Brás Press, vai subir aqui, nesse topzinho aqui. Geralmente o trânsito agarra também aqui. A carreta estraga nesse topzinho. Essa carreta aí no sentido... Ela pode sair no sentido... Distrito Federal e também Vitória. Olha lá. Parar com esse ônibus parou aqui, a carreta para assim, mas ela não consegue arrancar de jeito nenhum. Ela quebra, ela estraga. Nesse topzinho aqui. Aqui embaixo, Avenida Cardeal e Eugênio Patelha. Trânsito da minha esquerda, é o povo que está chegando de São Paulo, Triângulo Mineiro. Olha onde está esse trânsito mais intenso aqui. Quem está indo aqui na minha direita, está indo essa quantidade de carro aqui, essa pista na minha direita aqui, e sair no sentido... Betim, São Paulo, Triângulo Mineiro, Itaúga, trem todo. Olha lá. Trancou aqui, olha. Parar aqui é um perigo. Se parar aqui, não consegue arrancar. Achou que estava pertinho, né? Longe, meu filho, mas muito longe. E aí eu acredito... Que neles fazerem a duplicação aqui dos viadutos... Vai melhorar aquele acesso ali. Agora isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é um negócio inacreditável. Nós somos no final de julho e nada de obra aqui, olha. Porque Denit trancou o projeto, jogou o projeto na graveta, não conferiu coisa nenhuma, não ajustou coisa nenhuma, e está aqui, olha. A obra parada que tem hoje. Não começou com a obra. É um negócio inacreditável. Denit só atrapalha as coisas. Olha só. A carreta virando aqui, olha. Quem está virando aqui está indo no sentido... Vitória, Distrito Federal. Quem está virando aqui. Agora essa carreta virando aqui, olha. A outra de combustível tombou aqui, olha. Fazendo essa curva aqui, olha. Ela fez essa curva aqui e tombou ali, olha. Agora eu? Ah, eu. Finalizar meu vídeo aqui, meu filho. Porque é um vídeo de oito minutinhos. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixa seu like, comente, compartilha e desde já o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus todo mundo. E aqui, olha. Aqui. Até hoje, nada. O competente do Denit só atrapalha as obras de Minas Gerais. Eu acho que é só em Minas Gerais que faz isso. O Erdo Estado funciona normal. Valeu. Um abraço a todos. Um abraço a todos.